Alguém já está chorando, sentindo a tua falta, essa pessoa está decidida. Tudo vai mudar, tudo vai voltar para o lugar e aquela pessoa está chegando. Aleluia, glória a Deus, sabe, para te fazer feliz, porque é um tempo de uma grande restituição. É um tempo de uma grande reviravolta ao teu favor. Olabassuida e cantarai. Aleluia, glória a Deus, o Senhor está falando assim, Filha, filho, estou eu escrevendo uma página nova de vitória para você. E o tempo do reboliço está chegando na tua vida, na tua história. Tu crê? Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem preparado, já tem reservado para aqueles que o amam. E o que o Senhor já preparou, já projetou para a sua vida é algo maior. Deus está falando assim, filha, eu vi, eu contemplei. Eita, glória a Deus, aleluia, forte Brasil, eu contemplei o que você passou, o que você enfrentou. E no lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla honra. Preste atenção porque está chegando um sinal de uma grande vitória. E você vai ver esse sinal e vai saber que é a mão de Deus operando, que é a mão de Deus te entregando a grande vitória. Escreve nos comentários, a mão de Deus vai me entregar uma grande vitória. Porque quando a mão de Deus opera, toca para abençoar, para honrar, é para entregar a vitória que talvez estava amarrada. Sim, tem algo na tua vida, na tua história que estava amarrado, estava bloqueado. E você muitas das vezes fala, Senhor, eu preciso, tenho lutado, tenho me esforçado. Não é porque você não tem tentado, você tem tentado. Mas parece que você tem andado em círculos dentro de um lamberito. Mas Deus está falando assim, aleluia, glória a Deus, eu vou restaurar aquilo que foi perdido. E está chegando uma grande felicidade. Está chegando algo para impactar, para mudar a tua vida, o teu quadro, a tua história. Tu esperou, tu pediu, tu plantou, tu perseverou. E o Senhor está falando assim, agora, tu vai contemplar, filho. Mulher de Deus, tu vai contemplar de uma grande virada. Que vai ser para te abençoar, sim. No lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla amor. Chega de chorar, chega de sofrer. Chega de ficar aí batendo na porta e parece que está tudo fechado. Tem alguém aqui nesse vídeo, nessa live, que você luta, você pediu, você clamou. E você falou, Senhor, quando? Eu preciso ver, eu preciso saber da resposta. Está chegando a resposta que você pediu. Está chegando o milagre que você esperou. Quem sabe, ó, por anos. Quem sabe há meses. O deserto esteve longo. O deserto esteve de uma forma que você não estava mais suportando. Eu vejo alguém aqui que não está suportando. Quem é essa pessoa? Você não está mais aguentando o quadro que você tem enfrentado. Você não está suportando o quadro que você tem vivido. Mas eu estou falando assim, eu vou mudar. Eu vou mudar. A partir de hoje, uma mudança radical, extraordinária vai acontecer. Aleluia. Deixa o teu like que está curtindo nesse vídeo. Amém, queridos? Aleluia. Se prepara para uma grande virada. Porque Lodepá. Aleluia. Ficou para trás. O Senhor está falando para alguém aqui. Recuar. Desistir. Jamais, filho. Porque muita foi a dificuldade que se não fosse a graça e o poder de Deus. Nem nós. Nós já tínhamos largado tudo. Já tínhamos desistido. Mas o Senhor tem te renovado. Tem te capacitado para viver algo maior. E algo maior você vai viver. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está falando assim, filha, vou eu te honrar. Aleluia. Não é hora de você olhar para trás. Nunca pensei em desistir e recuar jamais. Pois você é um escolhido do Senhor. E sempre guardado, seja onde for. Já é hora de você acreditar. Levantar sua cabeça e caminhar. Pois contigo está o grande Jeová. Ele vai abrindo portas para você passar. Se o problema está grande, Deus é bem maior. Ele não te abandona. Ele não te deixa só. Se acaso o inimigo vier te afrontar. Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar. Nada fica em sua frente, você pode crer. Pois você tem nas mãos a pedra que te faz vencer.